Abertura Bom dia, Demetrio. Como você passou a noite? Ótimo. Acabei de saber que um advogado já está trabalhando em seu caso. Quem está pagando? O que você quer? Espero que não seja a Josefina. Você não tem vergonha de ser sustentado por uma mulher? O que você quer? A sua mãe me fez ver que provavelmente estou sendo muito duro com você. Então eu quero te escutar. E tentar entender por que você quer destruir sua vida. O senhor não faz a mínima ideia, não é? Não passa nem pela sua cabeça por quê. Mas eu vou contar. Por sua culpa, papai. Por sua culpa. Quando o senhor se importou com a minha vida? Quando? Quando o senhor me olhou? Quando o senhor pegou um brinquedinho para brincar comigo, papai? E por quê? Eu era apenas uma criança. O senhor só tinha olhos para a Monserrat. A Monserrat. A sua filha perfeita. A menininha dos seus sonhos. E eu? O senhor nunca me amou. Isso não é verdade. E quer saber? Eu me acostumei a não sentir o seu amor. Eu aprendi a não te amar. E agora eu te odeio. Você não sabe o que está dizendo. Quem não sabe muita coisa é o senhor, Lauro. Do que está falando? Eu posso ser uma decepção para o senhor? Mas pergunte a sua filha. A adorada. Pergunte a ela por que o marido dela mandou ela para o inferno. O quê? O que você sabe sobre isso, Demetrio? A Monserrat. Não está aqui para ver o médico. Ela não está aqui para ver o senhor. A Monserrat está aqui. Porque o marido dela a expulsou de casa. A sua filhinha dourada está fazendo o senhor de idiota. Lauro, aonde você foi tão cedo e não me avisou? Saia daqui. Me deixe sozinho com a minha filha. Por quê? Porque eu quero falar com a Monserrat. Sem que ninguém se meta. Ai, Lauro, meu Deus, o que você tem? Faça o favor de sair. E você também, Carlota. Não queria que a sua mãe e a sua tia estivessem aqui, porque... Eu sei que estou velho e doente. Mas me sinto tão humilhado que me escondam as coisas, filha. A Graziella tem esse péssimo hábito. Sempre sou o último a saber de tudo. Eu não quero que isso aconteça. Isso me faz sentir... Um inútil. Ai, papai. Olha, vem cá. Senta aqui. Quer saber? Papai, a minha mãe só está tentando evitar que esses problemas possam te afetar. E acha que não me afeta perceber que algo está acontecendo e que ninguém queira me dizer? Isso é pior, filha. Eu garanto. Por isso, pedi para elas saírem para falar livremente com você. Me diz... Está acontecendo alguma coisa, né? Não me esconda a verdade. Pelo menos você, não. Não vejo você feliz como deveria estar uma mulher que vai ter um filho. Ontem, escutei a sua mãe e a sua... Sua tia conversando. Estavam falando sobre o seu casamento. E o que elas disseram? Bom, eu não entendi muito bem, mas o Demetrio acabou de me dizer que... Que o Alessandro te expulsou da fazenda. Que expulsou você da vida dele. Por quê? Papai. O Alessandro e eu tivemos uma briga muito feia. E qual foi o motivo? Ai, papai. Eu estou tão infeliz. Desabafa, filha. Você sabe que é o que mais amo neste mundo. Talvez você queira ouvir os meus conselhos. Mas é que essa... Essa é uma coisa muito dolorosa, papai. O Alessandro acha que eu enganei ele contra o homem. Meu Deus, filha. E por que pensa isso sobre você? Olha, tenta não... Não se alterar muito, papai. Me escuta tranquilamente, por favor. Me responda, Monserrat. Por que o seu marido pensa que... Que você o enganou? Eu tive que inventar uma história pra ele, tia. Porque eu não tive coragem de dizer a verdade. Eu tinha até toda a intenção de fazer isso, porque eu já tô cansada de mentir, mas... Mas eu não consegui. Quando eu disse que... Que o Alessandro achava que eu tinha enganado ele... O meu pai ficou muito pálido. E eu fiquei com muito medo de continuar contando. E fez bem, querida. Mas o que você disse? Que o Alessandro... Ele era muito ciumento e possessivo. E que um dia ele me viu conversando com o Capataz. Com certeza ele tinha interpretado mal as coisas. E foi por isso que nós discutimos muito. E foi por isso que eu tinha tomado a decisão de deixar a fazenda e de vir pra cá. Ai, muito bem. E ele acreditou? Ai, tia, o meu pai não tem nenhuma razão pra ficar duvidando de mim. Ai, infelizmente. O estado do meu irmão é muito delicado. E teria sido terrível pra ele saber o que realmente aconteceu. É, eu sei. Mas o que nós vamos fazer quando o tempo passar e o meu pai perceber que o Alessandro não vai vir aqui? Que a nossa separação, claro que é definitiva e que ele até anulou o nosso casamento. Ai, Monserrat, não sei. O que vai acontecer quando o meu filho nascer? E ele não quiser nem conhecer o nosso filho. Falta muito ainda pra isso, minha querida. Talvez também tudo se resolva. Ai, não, tia. Nada vai se resolver. Muito menos agora que o Alessandro levou de volta pra fazenda aquela... mulher. Ele está magoado, querida. Ah, tia, não. Tente entendê-lo também. Não, eu não tenho que entender o Alessandro porque eu conheço ele. Eu sei que ele não vai me perdoar e eu também não vou perdoar ele. Mas você o ama, Monserrat. E sei que ele também te ama. É, só que mesmo assim, ele me tratou como a pior das mulheres, tia. E não adianta você me pedir que eu não vou me humilhar de novo na frente dele pra ele me rejeitar como da outra vez da mesma forma. Eu não vou! Não parece absurdo que eles tenham discutido dessa maneira por causa de uma simples conversa que a Monserrat estava tendo com o capataz? O que houve com o Alessandro? Ai, mas, Lauro, meu Deus, alguns homens são assim. Não vale a pena se alterar dessa maneira por causa de uma briga de casal que mais cedo ou mais tarde vai se resolver. Mas é ultrajante que esse homem tenha duvidado da Monserrat. É uma falta de consideração da parte dele. E, além do mais, permitiu que ela saísse da fazenda no estado em que ela se encontra. Ai, Lauro, para de fazer tanto drama. Pra nós é melhor assim, porque nós vamos tê-la há umas semanas aqui em casa, não é? Não, não, não. Essa situação não me agrada em nada. Não posso deixar que o Alessandro duvide assim da decência e da educação da minha filha. Ai, meu Deus, meu Deus. Tá, Lauro. Olha, você nem pensa em se meter nisso. Porque em briga de marido e mulher a gente não se mete e pronto. Nem se essa mulher for a sua filha. Você me ouviu? Você me entendeu, Lauro? Hã? Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL